Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal e dessa vez trazendo mais uma novidade aí do Crossfire, Ancara 2.0 esse mapa aí, mais um mapa 2.0 aí pra coleção aí do Crossfire e tá bem bonito galera, tá bem bacana, tô aí no ar, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, como é que tá o ar, eu tô no gráfico 5 aí, pra mostrar o efeito climático né, vamos passar o que o moleque já plantou, vamos passar aqui, esse conector aqui ó, ele, esse corredor na realidade ele mudou bastante ó, agora ele dá acesso aqui em cima ao bombe, não é mais ali embaixo, eu vou carrelar porque se o moleque morrer, já era, ah, matou, aqui na base tá gigante a base agora ó, ela é aberta né, mas aquela janelinha, agora o mais foda foi o B cara, o B ficou muito diferente, muito massa, esse corredor aqui ó, pro Sniper ficou muito top cara, dá pra você ver o cara lá do outro lado lá ó, você pega praticamente o bombe B aqui ó, parte do bombe B ficou muito bom, o acesso ficou, ficou legal, tem essa casinha aqui ó, que dá pra você ficar marotado aqui em cima, ó, o cara já pegou um ali, ele tá vindo no corredor, vou pegar ele aqui no corredor, ó, quer ver, ele tá lá no final lá, pega ele de Sniper daqui, pronto, ó, aí você consegue subir aqui ó, vou mostrar pra vocês agora aqui no, nesse round, a sala não enche, pouca gente, até melhor que dá pra, dá pra mostrar direitinho sem pressão ó, dá pra subir aqui ó, tem a madeirinha, dá pro cara ficar campi aqui em cima, dá pra marcar ali ó, no B, ficou muito massa cara, essa parte do B aqui pro Sniper ficou muito pica ó, uma tubulação, iluminação, aqui eu não sei, não dá pra ver não, pensei que dá pra ver o outro lado, o moleque deve tá por aqui ó, o efeito climático no 5 é meio estranho né, o tempo nubladão, escuro, mas ficou legal, vou ver aqui a garagezinha aqui tá tranquilo valeu moleque, errei, ai ai ai, bora ver o Conec aqui, ó, o Conec tem aquelas caixas ali, tá mais largo, ali tem um acesso à esquerda aqui ó, que não tinha, tá muito massa cara, o B mudou bastante e mudou pra melhor, deixa eu ver o moleque, pega logo ele aqui, que senão ele vai me matar, deve tá aqui jogou a smoke, aí ó, a base, olha o tamanho da base GR, tá gigante, errei, caramba, peguei, tem outro, ah, caraca, vacilei mas o B pra mim foi o que mudou mais e o que ficou mais legal na minha opinião, vou tentar matar aqui agora que morri demais já, deixa eu ver se o moleque dá cara aqui no meio, parece que dá uma cara hein, ai caramba moleque, vacilei, dá nem pra mostrar o mapa cara, os caras são foda, vou aqui pro B que é mais fácil pra mim que eu tô de sniper, opa, dá um pézinho aqui pra mim, ah, não esquece, talvez tem alguém rushando aqui no corredorzinho ô, meu filho, não faça esse não, esse B aqui é pra sniper cara, o cara vem rushando de rifle ali tá doido, tá muito massa, esse machadinho aí VIP olha aí ó, dá pro cara marotar aqui, mira ali ó, tá show cara, esse mapa aqui ó, o cara campera aqui vê quem vem ali do meio, dá pra marcar o B pô legal, gostei o que que vocês tão achando aí do mapa? âncora 2.0 tô ansioso pra que chegue no nosso crossfire dar uma jogadazinha com ele, vou fugir aqui pela smoke o molecão tá só me esperando ali, aí, rei cadê? eu vou voltar aqui, vou recuar vou pegar mais vantagem, o cara tá só no cantinho ali, vou acabar morrendo, peguei e aí, o que que cês tão achando? deixa nos comentários aí, o que que cês tão achando? qual o mapa que vocês querem que eu traia, que não tem no nosso CF, sei lá uma novidade aí do CF que vocês querem ver cadê? deixa eu ver esse moleque da cara aqui no meio o A ficou praticamente igual, né? não adianta nem mostrar não, eu acho a única coisa que mudou foi aquele corredor do A agora o B ficou muito pico, cara eu que gosto de sniper e tá doido, dei muito valor aqui cadê o moleque? ah, moleque ah, moleque smoke aqui, dá pra ver? nada tá ali, moleque, ó tem dois deixa eu ver se ele dá a cara cadê tu? cadê tu? vem, vem ai, errei vixi só o clarão bora, dá a cara dá a cara que eu sou o mirão olha, na hora que eu tiro a mira, meu deus olha aqui onde é que o moleque tá vou dar um mirão aqui agora que eu vou matar vou dar um mirão e vou matar, hein? eita que bosta, mano que bosta, meu deus, cara ó, entrou mais gente aí quanto menos gente, melhor mas se bem que eu já mostrei o mapa vamos agora matar vamos se divertir agora vamos rushar logo esse bomb aí molecão aí, só na fox bora, machado olha que coisa fofa ah, dois, toma vem, 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 vem vem, 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 vem que eu vou plantar ó, o moleque foi lá pro outro lado, cara meu deus, que o moleque foi lá pro B avisando vou ficar mirão aqui vou ficar mirão aqui que o moleque vai passar aqui, ó ai meu deus, pezinho aqui ah, demorei tanto que o moleque passou eita, peguei e aí, errei, mano, que mentira ah, entreguei o round e essa pistola aí, essa pistola a desert, desert eagle camel eu acho que ela vai ser a próxima MN de GP, hein o que é que vocês acham ela é bonitona aí, ó aí, ó eu acho que vai ser ela com a certeza vem, vem oh, moleque não dá cara assim, não moleque dois dois, é meu é meu peguei vou pegar C4 vou pegar o kill vamos pegar o kill, né C4 é o de menos deu, moleque vem, moleque boa, time boa caramba eu pensei que ia ser pequeno esse vídeo aqui mas já tá com o tempão já tá demorando 4x4 vamos ganhar, hein fazer highlight agora ninguém A ou ninguém B bora rushando bora rushando que eu tô indo com a C4 vou plantar ninguém, ninguém vem, time vem, time opa o molecão smokou, hein tem nego aqui já já vi que tem nego esse bomba aberta aqui ficou massa, cara olha aí falei eita ah, me pegaram vou plantar aqui no meio eita, caramba já queria agradecer, galera você que tá assistindo até aqui muito obrigado por ter assistido até aqui a nós se você puder marcar um amigo teu aí na postagem do facebook que você viu, não sei se você viu no facebook você tá no youtube se você tiver no youtube se você puder compartilhar esse vídeo num grupo na tua linha do tempo sei lá com um amigo teu que tem a curiosidade de ver esse mapa no T.S. opa, o moleque tá aqui isso aí me ajuda pra caramba não esquece de deixar o teu like peguei não esquece de deixar o teu like ah, tiro no pé, galera acabou valeu e aí a e aí